e assim vamos já fala pessoal do youtube e aí beleza joinha tranquilidade essa aqui pessoal que está chegando é uma série vamos resolver questões de velocidade médica só desse conceito de velocidade média escalar é o professor telmo estou iniciando aí a foto com a foto de um guepado né esse guepado é a maior velocidade terrestre pelos animais né em geral ele atinge de 115 a 120 quilômetros por hora beleza então vamos lá vamos continuar nossa série a questão agora é questão 6 um carro que viaja de uma cidade a a uma cidade b distante 200 quilômetros seu percurso demora quatro horas pois decorrida uma hora de viagem o pneu dianteiro esquerdo furou e precisou ser trocado levando uma hora e 20 minutos do tempo total gasto qual foi a velocidade média que o carro desenvolveu durante a viagem bom então pessoal isso aqui é mais simples o que parece eu tenho aqui meu delta s sobre o delta t eu vou pegar aqui então o espaço total foi 200 e o tempo total de vidro e chego na minha resposta e acabou é acabou parece que não mas sim o que a mais tem um pneu o pneu furou tem uma hora e 20 minutos tem descontar esse tempo não tem que descontar esse tempo esse tempo tem que ele já está em cruz nas quatro horas então ele deve continuar lá e acabou porque a definição de velocidade média sempre o espaço percorrido total dividido pelo tempo total gasto não importa se a ele parou no semáforo a se ele diminuiu ele acelerou ou ele parou para dar uma barrigada não importa o que ele fez durante o trajeto o que importa o tempo que ele gastou total e o trecho total que ele gastou divido e calculo a velocidade média então é saiu mais uma jogada pode ser uma pegadinha pode cair numa questão no enem e você vai lá descontar vai descontar o tempo e acaba caindo nisso aí e perdendo seu pontinho na questão beleza então fica a dica aí você sempre quando for calcular se vai dividir o espaço total pelo tempo total gasto não vai descontar tempo nenhum tal jóia obrigado gente valeu em e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto